Chegamos ao dia 13. Às vezes, uma coisa boa acaba para que a outra melhor comece e é favorável para todos nós. Marte e sol em bom aspecto, uma lua e leão geram criatividade, bom humor e boas oportunidades. Faço um escaldapé de canela para trazer durududu. Hoje a vibração é 4 na numerologia. Força inabalável, crença na vida. Ótimo dia para oportunidades de emprego. A cor é amarela, o arama manjerona, o anjo é o Daniel, símbolo da misericórdia, o anjo das confissões. Horário legal, 16h20, 16h40, o salmo é o 102, o cristal é a safira, o banho é a calêndula. Hoje é dia do marinheiro, hoje é dia de Santa Luzia, dia da deusa de Urubá e Euá. Ai, considerado os olhos de todos os orixás. Número da sorte 3, coloca o irmão cortado em quatro e um vaso na entrada da sua casa para explantar os maus fluidos. Decreto, eu sou a transformação para o bem. Transformar, transformar, transformar sempre.